Ele, as plataformas, elas ainda estão muito impactadas pelo público jovem. Então, acontece um fenômeno de um tempo para cá, um fenômeno estranho, ou a palavra não é estranho, lamentável, né? Que é, às vezes, artistas que você nunca ouviu falar têm mais relevância de resultado que artistas consolidados. Porque o público daquele artista não está consumindo, ou não sabe mexer, ou o audio streaming. Eu não sei se isso vai mudar quando popularizar os dispositivos, a Alexa e outros mais, e a nossa mãe, o nosso pai, a nossa avó, poder falar, olha, eu quero ouvir o artista tal da geração dela. Porque não é muito comum a geração dos nossos pais usarem esses players. Pode ter gente aqui dizendo, não, meu pai usa, mas no geral. Então, eu estou contando isso por quê? Porque, às vezes, pode ter aquela observação do tipo, ah, mas é fulano de tal que tem um grande nome, até um artista que possa estar assistindo. O mercado digital possibilitou uma leitura muito profunda de dados, muito profunda. Porque isso é para tudo, né? Desde o mercado financeiro. E os players, no caso do Spotify, por exemplo, ele fornece relatórios que vão de um chart do número 1 até o 10 mil. Então, você vai lá no pré-sal, né? Ver quem é que está aparecendo. Nós tivemos fenômenos assim dentro de casa. Tem vários que a gente analisa e a gente faz as escolhas, né? Que a gente percebeu que vinham crescendo ali dessa forma. Então, isso faz diferença nesse cálculo. Porque é legal ouvir alguém falar de alguém, né? Mas com o dado, a coisa muda muito, né? É, porque às vezes tem assim... Nosso mercado é cruel, né? Com o fala daqui, o fala dali. Que é do tipo, ah, fulano de tal... Eles falam arrancou, né? Arrancou não sei quanto, não sei o que. Fulano de tal, fechou não sei quanto. Mas tem que analisar o tamanho desse artista já dentro dos players. Quando é um artista consolidado e que tem força, tem a história do catálogo, é feita uma projeção de quanto tempo tem de contrato, quanto isso vai render. E aí é fechado esse valor negocial.